E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, seguinte, tô aqui trazendo um review completo da nova atualização 2.0 do Modern Combat 5. Lançado hoje, 27 de sete de 2016, chegou já para iOS logo cedinho e no período da tarde para Android. Ainda está previsto para chegar no Windows, porém não irá demorar muito. A atualização está pesando 125 MB e veio recheado de melhorias. A primeira melhoria, a gente pode já ir direto ao ponto, que é algo que todo mundo estava esperando, que é a configuração do FPS, exatamente. Então aqui, no menu áudio barra efeitos visuais, só você colocar na seta para o lado e você vai vir para cá. Áudio barra efeitos visuais, onde você vai poder aumentar o limite de FPS nativamente, sem root, sem nada, entendeu? Você vai poder melhorar a qualidade de GFX, que é a qualidade dos efeitos gráficos para ótimo, melhor qualidade, ou então o melhor desempenho. Tem um padrãozão aqui, eu não vou colocar, mas eu já joguei o meu para 60 FPS. Resolução da renderização também, que é a escala. Eu vou deixar aqui 100% e vou aceitar aqui, ele vai sair, vai entrar de novo e já vai estar com as mudanças efetuadas, sem root. Por isso que eles bloquearam a modificação do arquivo JSON, galera. Tudo tem um motivo, muita calma, muita gente se revoltou, mas eu já sabia um pouco disso. Então você pode ver que deu uma mudada aqui na saturação, no gráfico, ele está bem mais leve. O ícone do mercado negro aqui, eu percebi que ficou um pouquinho mais elegante, não sei se é só impressão minha. Aqui nas caixas agora a gente tem o super pacote definitivo. Aparecia de vez em quando, como eu acho que eles estavam deixando de forma experimental. Mas agora está inserido de uma vez por todas aqui no jogo e você pode pegar diagramas aí de armas da classe de divisão alta, né? Então, que é bem difícil atualmente no Modern Combat 5. Outra novidade, galera, é aqui nos equipamentos, onde há a possibilidade agora de uma nova, deixa eu selecionar aqui, um novo capacete, que é o capacete dragão. Receba 8% menos dano explosivo e uma punição de 4% na mobilidade. Você fica bem sinistrão aqui, mas é bem capaz que aos poucos surjam outras peças de uma nova possível armadura, né? Ela só pode ser adquirido com pacotes específicos. Mas assim, boneca até que fica bonitinho, galera. Ficou bacana. Teve gente reclamando. Eu sei lá, eu curti. Bom, outra mudança é na arma. Agora você tem uma nova camuflagem aqui também. Vamos lá. Quanta camuflagem? Essa daqui. Escamas de dragão, que é justamente uma camuflagem referente ao capacete que acabei de apresentar. Então, tudo indica que além da camuflagem, o capacete vai ter outras partes e futuramente uma nova armadura. Bonita ficou essa camuflagem. Eu curti particularmente. Melhor do que essa daqui, né? Eu curti. Tá bem bonita mesmo. Outra mudança, galera. Teve alguns ajustes, né? Na classe The Sapper. Onde agora se você matar uma torreta, se você quebrar uma torreta, você ganha PE. Entendeu? E teve uma série de modificações aí. Pequenas modificações na classe The Sapper. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque foram meros ajustes. Agora aqui no esquadrão, eu tô sem nenhum esquadrão, deixa eu aceitar um convite. Galera, isso daqui eu vou estar respondendo depois, tá? É muita mensagem que vai chegando pra mim. Desculpa, eu sempre procuro responder. Ultimamente eu não tô entrando no Modern Combat 5, que eu tava gravando o campeonato. Mas enfim, eu vou aceitar aqui esse convite do Dodô YouTube pra entrar no esquadrão dele. Beleza, agora entrei no esquadrão. Bom, você aparece aqui selecionado, né? E agora o líder aparece com a coroinha aqui. Tá vendo a posição 9? Que é o Dodô YouTube, YT, né? Abreviação de YouTube. Agora a gente sabe quem é o líder do esquadrão. Entendeu? Isso é bem bacana. Dodô, eu vou sair do esquadrão, cara. Mas depois eu entro, tá? Deixa eu deixar aqui o esquadrão. E agora pra uma partida de esquadrão, você precisa de no mínimo 4 pessoas. Não pode mais entrar assim com uma, duas. Não, você precisa de no mínimo 4. É um balanceamento que eles fizeram aí. E assim, a principal novidade mesmo é essa ferramenta aqui. Entendeu? Se você quer depois um tutorial aí e tal, você comenta que eu faço um tutorial ensinando aqui passo a passo, como deixar no 60 FPS, sem root. E teve muita gente reclamando aí e tal. Já chegou no meu ouvido que reduziram a sensibilidade, galera. Então não é mais possível fazer zigue-zague. Aí eu cheguei em casa e fui jogar uma partidinha. Meu, tá muito treta. Mas é questão de se adaptar. Eu não sei qual foi o intuito da Gameloft. Mas assim, antes de você vir nos meus comentários reclamar, eu já vou dar uma dica. E essa dica foi a própria Gameloft que deu. Eu conversei recentemente que eu enviei aquele relatório da enquete, da facada, que eu vou estar fazendo um vídeo depois, pra Gameloft. E eles me retornaram e falaram, pô, Ordep, bacana. Incentivo o pessoal também a ir na página do jogo, na Google Play, na App Store, na Windows Store, comentar lá. Porque quem administra direto aquilo são os desenvolvedores. Então eles vão conseguir estar visualizando com a melhor facilidade. Então, cara, se tem algo que te deixa descontente no Modern Combat 5, vai lá, deixa seu comentário na Google Play, na App Store. Mas não fique jogando palavras ao vento. E assim, eu peço também que vocês não xinguem, claro, né? Porque os caras, primeiros que eles nem vão conseguir traduzir um palavrão nosso. E usem o português correto. Então não coloca pq, coloca porq. Porque lá os caras são gringos, não são brasileiros, entendeu? Então tem a opção nativa lá de traduzir. E quando traduzir, eles vão conseguir entender o que você está falando. Adianta ir lá e esculhambar, escrachar, que não vai ter efeito nenhum. Galera, as mudanças foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aí no comentário qual a sua experiência com essa nova atualização. Se você gostou do novo capacete, se você gostou do novo sistema de FPS, os gráficos estão bem mais bonitos, estão mais fluidos. E se você não é inscrito, primeira vez que está aqui no canal, cara, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo. Eu vou estar fazendo vários vídeos de Modern Combat 5 sobre a nova atualização e outros assuntos que eu tenho em mente. E ativa o sininho, sabe aquele sininho bonitinho que tem do lado? Então clica nele, porque quando eu lançar um vídeo, você vai receber na tela do seu celular. Então você vai poder conferir de primeira mão todas as informações atualizadas sobre o jogo, sobre alguns FPS para Android. E você que está me assistindo, eu já conto com um gostei. Se você quiser compartilhar com seus amigos nos fóruns, comunidades, Twitters, Facebooks da vida, fique à vontade, você só está fortalecendo o canal, está fortalecendo a tag Team Your Depp. Estamos juntos, valeu sempre pelo carinho, galera. Aqui depois eu vou estar respondendo todo mundo, fiquem tranquilos, não vou ignorar ninguém. Galera, no mais é isso, espero que tenham gostado. Estou indo nessa, valeu, falou, fui! E eu!